Agora, pra finalizar, nós vamos fazer florzinhas, florzinhas da macieira, cantinho aqui, ó, eu vou fazer umas florzinhas que seriam, né, as florzinhas da macieira. Ó, um galinho caído, posso até fazer uma ou outra aqui. Então, rosa escuro. Com o pincel número 8, vamos puxar as pétalasinhas, né, do que seria as florzinhas da macieira. Cinco pétalasinhas, ó. A florzinha da maçã, essa macieira, né, que quem dá flor é o pé da maçã, não é a maçã. Faz cinco puxadinhas. E aqui a mesma coisa. Duas, cinco pétalasinhas. Pode dar umas batidinhas, né? Aqui também vou fazer um... Dá uma disfarçadinha, né, no cantinho, que também merece um. Sempre dá... É o que eu falei, dá uma disfarçadinha nos cantinhos, né? Nada que umas florzinhas não resolvam. Só vou colocar o verdinho no meio delas. Sabia que é a florzinha da macieira? Depois vamos fazer os botõezinhos também, né? Ó. Pra fazer o acabamento. Com o amarelinho. Dá umas batidinhas. Olha só que coisinha mais simples, né? É uma... É uma coisa que eu adoro. É uma baguncinha. Não tem uma carinha certinha, né? Uma baguncinha. O amarelo ouro. Só um tiquinho assim. Na verdade, acho que até nem tem, né? Quem conhece um pé de macieira, né? Eu vou puxar assim um pouquinho aqui, né? Pra separar as pétalas assim. Só um tiquinho assim, ó. De sépia, né? Pouquinha coisa, né? Maçãs, né? As feijões frias. O branco, ó. Façam umas batidinhas, ó. Maçãs. A gente vai colocar colocando um pouquinho de branco, que é o que vai separar um pouquinho mais, né? As pétalazinhas. Só um tiquinho assim. É uma baguncinha, gente. Se você fazer tudo certinho... A gente vai fazer uns botõezinhos também. Vendo como a florzinha, ela valorizou, né? O trabalho, ela dá vida. Transforma numa pintura, né? São pinceladinhas mesmo. Essa daqui, ó. Ela tá bem afastadinha, né? Tá? Botãozinho escuro. Como se fosse, né? Abrir. Mais uma florzinha. Coloca o vermelho carminho. Aqui, um pouquinho fundinho. A gente vai fazer botãozinho de florzinha de macieira. Com o cantinho de pincel, a gente transforma isso, ó, em botãozinho. Faz uma curvinha lá em cima e uma curvinha aqui embaixo, ó. Pra dar uma separadinha, né? Imagina, a gente... Imagina, né? Dá uma olhadinha assim, né? E aí, ó, é um botãozinho. Pronto. Vocês que cur... Quem aí conhece botão de maçã... De maçã, não. Botão de macieira. Porque esse botãozinho tem cepa lá. Ele é um botãozinho redondinho. Mas ele parece um botãozinho quase que de rosa, né? Aí, ó, ela insinua, né? A gente brinca com a imaginação, né? Pra insinuar o botãozinho. Que é um botãozinho de rosinha. Que é um botãozinho da florzinha, olha. É uma coisinha assim tão... Bem sutil mesmo, né? Você imagina que ali tem um botãozinho, né? É um borrãozinho, né? Na verdade. Olha, vai... Que isso aqui vai dar pra ver melhor. Aí você converte em B. Dá uma iluminadinha. Aí tira uns... Fazer uma florzinha aqui também. Verde. Amarelo. Fazer mais um aqui também. Amarelo ouro. Branco. Ele tira... Aperta lá assim aqui mais uma, né? Tirar como se fosse um sob-esqueleto, assim. Pra dar uma preenchida. Se fosse, né? Umas cepalazinhas, né? Que estão saindo. Opa, tem mais um botãozinho aqui, ó. Umas folhinhas, né? Não. Como ela fica... Olha, engrandece o desenho. As florzinhas reavivaram o desenho. O acabamento, né? Da pita. Vamos só tirar uns galhinhos secos, né? Por cima aqui da maçã também. Como se fosse, né? Galhinhos. Galhinhos rebeldes. Até aqui eu vou transformar esse cabinho aqui. Eu vou botar ele aqui por cima. Vai ficar melhor. Aqui. Tirar uns galhinhos também. Galhinhos que... Dão continuidade, né? Dá um, assim... A leveza no desenho. Mesma coisa nesse finalzinho. Eu não posso até tirar o galhinho, né? Bem... Bem sutil mesmo. Pra finalizar, Colocar minha etiquetinha. Maricélia Pinto. Vamos ver os detalhes. Olha só a maçã, né? O galhinho da frente com as florzinhas. Olha só que gracinha as florzinhas da macieira. Os detalhes das florzinhas. Se você gostou, comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal. Toque no sininho para receber notificação de novos vídeos. Um trabalho de Maricélia Pinturas. Tom发ize nossa florzinha tentliga. Então, eu reeste isso. Tomar para me fazer novos vídeos. Vamos lá, ó. Dá- ó. Comente ao tiro. Obrigado.